O que é que tu pensas que estás a fazer? Não és avó de ninguém, és um rapaz, tens 15 anos, para! Oh, acho que foi influenciado pelo próximo projeto. Os alunos da 8B, da EB23S, que eles já cometem, com o tema O Dê em Casa da Avó. Eu só vou, por favor! Era uma vez uma menina chacalada, que durava passar férias no campo com a sua avó Maria. No dia seguinte, eles partiram o banho-se, e eu não sinto isso. Eu não conheço isso. Eu não conheço isso. Eu não conheço isso. Obrigado. A Alice adormeceu pensada que os pais tinham nido e quando acordou estava em casa da água. Obrigado. 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 Obrigado.